bom dia para todos que vai ser um bolinho do tema mesmo necessário do necessário do tema frutas vai ser laranjinha e amarelo em cima cadê a espátula vai ser laranjinha com amarelo começar aqui recheio de coco com ninho e amendoim para cada camada de recheio coloquei 120 gramas de leite 170 gramas de leite condensado meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo eu coloquei uma colher e meia de leite em pó e menos de meia xícara de coco eu peguei um amendoim desse aqui que vende em mercearia e supermercados bem baratinho eu peguei um e bate no pano para ficar um pouco menor para triturar mais aí eu coloquei aqui não cheio de folhinho com amendoim e coco que é bom filha mãe mãe eu quero que você faça aquela branquinha aquela que eu cortei aquela branca aqui amarelinha ué tá vindo da onda aqui amanhã achou viu a gente procurou e não sei não tava vindo da onda só um pouco do vermelho só do amarelo do amarelo aqui ó só pinguei aqui assim ó fazer o laranja aqui ó o e manchorizador pegou ali nas patas e furar para poder e bom dia pessoal cheguei aqui aqui ó bom dia para todos aqui ficou um rosê viu que eu quero laranja então coloca mais amarelo laranja é bem claro que eu quero dar um forte não tá bom tá bom aqui o selo primeiro amarelo depois que eu quero laranja aí eu vou aproveitar as vasilhas tem que sujar outra forma se eu faço uma amarela eu usaria a mesma vasilha para fazer o laranja eu acabei esquecendo aqui naquela parte de mistura de cores bico 4b vamos lá é um bolinho simplesinho bonitinho fácil para ver aqui é o filho do meu amigo pesando gente boa já que sou cruxevski e aí o de cima vai ser amarelinho e esse que ficou aqui assim eu vou fazer o bolo do flamengo mais tarde eu já uso para fazer o bolo do flamengo tá vendo aqui ó o bolo é que tem que fazer o bolo amarelo eu vou aproveitar mas já foi né é tudo bem que nada eu já fiz aqui ó as coisas agora amarelo mais carinho também deixando cheirinho coloquei um pouco de água misturei porque tava ficando meio firme a mistura não tem problema de ficar muito durão de realizar com o bolo esse é o certo não percebeu que tá firme já conserta para não dar trabalho depois aqui ó amarelinho pode ser qualquer bico tá bom eu gosto do quadro dele porque eu tenho vários então já uso meio tamanho já não é mãe é só espalhar agora aqui e aí tampar isso mesmo da minha fonte esse fundo aqui atrapalha no final tá mexendo aqui aqui vai tudo acabar atrapalhando e aí e aí agora faz em baixo embaixo eu vou só tirar o excesso de cima para poder passar a espátula que se passar a espada com esse monte de cima atrapalha depois você tira depois tirar um pouco de ficar apontinho passar o dia traz buraco no meio para não trabalhar eu não sei que espátula é o nome dela se não fala que não sei que marca é meu nome dela não tinha para a casa Apertar bem em cima Para poder pegar mais em cima Aqui ficou marca Então Não queimar com uma marca muito grande Não deixa nem Mas em cima não pegou Aqui em cima está ficando falhado Então vou apertar um pouco mais em cima Aqui Boa, meu? Agora só Quero não buscar ele cantando É para que o YouTube pegue Passa um filme árabe ali Até o cara está cantando lá Vai que o YouTube pegue aí e fala que é dia datora Isso É só acertar agora em cima Direitinho aqui Vai colocar o desenho O desenho O cara mandou Eu não encontrei Então fiz do meu jeito Eu achei lá e fiz O dela é daquele material Porque eu sempre falo que fica diferente Então Às vezes não acho Do mesmo desenho Só colocar aqui E rodando e entrando um pouquinho com a espátula Fica normal Deixar uma ponta Deixar uma pontinha assim Um bolinho fácil de fazer O desenho fácil de fazer Mas que é bem bonito Aqui ó Luca Vai ficar alto Vou cortar um pouquinho aqui Mais Está bem Meia alto Aqui ó O que ele mandou Era mais ou menos assim Só que eu não achei É desame Aqui ó Deixa eu cortar aqui rapidinho Vou cortar longe Porque o canudinho sai Aí vai que pega no bolho e quebra Não é? É que voa Aí eu fiz um desenho assim das frutas Tá com isopor Atrás Que lindo Viu? E aqui o Seis meses Vai ser aqui ó Vamos aí Lindo Muito bonito Viu? Fala um bolo Ó que legal Ficou Um bolo fácil de fazer Bonito Bem delicado Pra mim Delicado Bonitinho que ficou Gostei Gostou mãe? Amei Tá vendo Não tem marcas As cores combinou tudo 9 minutinhos Sem corte Sem Sem esconder nada Tá aí Tá bom mãe? Muito obrigado Fiquei com Deus E até a próxima Muito obrigado pessoal Deus abençoe todos Amém Só aqui direitinho de novo Então tchau E até a próxima Se Deus quiser Gostou Amém Amém Então tem embaçada Deixa eu ver Não Deu foco Aqui tá bem embaçada Deixa eu ver Não Tá bom Ficou certinho ali Não foi mesmo Aqui do laranjinha É Então tá Até mais Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau